A secretaria sairá do centro administrativo e passará a funcionar no Parque Siquieroli. A ideia é antiga e visa dinamizar o trabalho da pasta. Esse quiosque já foi criado para ser a Secretaria do Meio Ambiente. Por razões adversas, não houve essa mudança. Agora, com esse crescimento, com a preocupação com a área ambiental, nós estamos vendo a oportunidade de Secretaria de Uberlândia estar no meio de um bosque. Ou seja, isso vai ser um grande diferencial, será um marketing para a cidade. Vai ser muito bom para os funcionários, que é a integração do funcionário que está fazendo seus projetos ambientais inseridos dentro de um bosque. A repartição ficará instalada no local onde hoje funciona o Museu da Biodiversidade. A novidade é que a hierarquia do ambiente será diferente daquela que costumamos presenciar nos espaços públicos. Aqui não haverá sala separada do secretário. Ele vai estar numa ilha, junto com os outros funcionários, numa gestão plana extremamente democrática, onde isso também é qualidade de vida, é avanço na área de gestão. O novo Museu da Biodiversidade vai funcionar neste espaço, que está em fase de obras. A expectativa é que todo acervo seja transferido e esteja instalado até setembro. O nosso cronograma é para 90 a 120 dias, para consolidar assim de forma plena. Ou seja, na entrada da primavera, nós vamos estar dentro de um bosque. O atendimento ao público continuará sendo feito no centro administrativo, facilitando a vida do cidadão. Está vindo mais de 60 funcionários para cá e devem ficar mais de uns 30 no centro administrativo, que são aqueles que de fato atendem o público, certo? Com avará, com solicitação de podas de árvore, ok? Então, esses vão ficar lá. Ou seja, nós não vamos dificultar para o público de Berlândia, para o cidadão. O que é o que é o que é o que é?